Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá indo ver um barquinho. O Hugo tá nessa pegada agora de barco. Né filho? Conta aqui pro pessoal. O que a gente vai fazer hoje? E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Não sei se esse vai ser o barco escolhido, né? Porque a gente tá fazendo pesquisas aí, o que cabe no orçamento e tudo mais. Então eu vou gravar pra vocês essa saga aí, dessa busca aí pelo barquinho. O Hugo tá apaixonado por barcos e motores, né Hugo? E aí eu vou mostrar pra vocês. O nosso roçador agora vai virar o que? Como que fala quem mexe com barco? Eu vou ser capitão. Capitão. Vai virar um capitão, hein? Que chique. Ai Jesus. É isso aí pessoal. Vou gravando pra vocês, mostrando um pouquinho aí de como vai ser essa saga, tá bom? Quantos metros mesmo que você falou? Três e meio. Três metros e meio. Quatro metros e quarenta e oito. Ó, tem um escovo pra jogar o peixe aqui. Ó, que legal. Não é o peixe, você põe o gênio, né? Ô, Huguinho, e aí? Você que é o mais interessado. Ele que vai ser o dono do barco? Esse. Você que é o mais interessado. Tá fazendo isso com a minha cabeça. Tá fazendo as pesquisas todo dia. Dorme e acorda só falando de barco. Tem o senhor que comprou aqui, o senhor Abraão. Ele comprou. Bargão. Carretinha. Carretona. É grosso. Capotinha. Catinha. Direção. Tem direção o negócio. É. Dá um... Pessoal, só pra explicar um pouquinho. É... A gente não conseguiu fumar todos os barcos e botes também. Porque, na verdade, a princípio, ele queria muito um bote. Mas, gente, bote é bem caro, viu? Botinho pequenininho, assim, que cabe três pessoas. Cara, é sete mil. Meu... Tá bem puxado os preços, viu? O primeiro barquinho, o rapaz queria sete mil reais. E era um motorzinho Mercury 5 HP. Esse segundo... É... O rapaz queria nove mil. Aí baixou pra sete. Aí, o preço final, cinco mil e quinhentos. O motorzinho é um Yamaha, porém, é bem antigo. É... Mas, o barco, ele... Os dois são de fibra, né? E... O primeiro era de três metros e meio. E o segundo, quatro metros e trinta. E o primeiro cabia, tipo, três pessoas. E o segundo cabia um pouquinho mais, né? Cabia ali até umas cinco pessoas. Cinco, seis pessoas. E, gente, é... Esses são preços, assim, atípicos. Porque... Tá bem puxado o preço de motor, de barco, assim. Tá bem puxado. Se você tá procurando... É... Comprar um barquinho... Se prepara, porque... O preço tá bem puxado, viu? Deus é maravilhoso. E ele fez o impossível acontecer. E a fé do meu filho foi gigantesca. E eu quero deixar aqui pra vocês que se você acredita nos seus sonhos... Não importa o sonho, gente. Era o sonho dele. E pra quem não sabe, o Hugo, ele tem autismo, né? E ele tem essas focos, né? Dele do momento e coisa e tal. E eu do momento agora é... Motores de barco e barco e tudo mais. E ele tá, assim, deslumbrado com isso. E ele determinou que ele ia ter um barco, gente. Ele pôs na cabeça dele que ele ia ter um barco. Então, se eu contar tudo que aconteceu até chegar, né? A essa realização... É... Dá... Dá pra contar uma história, viu? Porque ele é muito determinado. E esse barco é dele. E ele tá super feliz. E ontem a gente perdeu o nosso gatinho. Infelizmente, um cachorro entrou aqui e matou ele. E ele decidiu colocar o nome do barco do gato... O nome do gato, que era Tom. Em homenagem. E... Bom... Eu acho que eu vou dividir umas três partes do vídeo, né? E essa é a primeira, né? Mostrando aí um pouquinho... A gente fazendo essa busca. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhem aí. Porque tem mais alguns vídeos aí pra ser lançados aí. Relacionados a esse barquinho do Hugo. E essa realização do sonho dele. Muito obrigada. Já deixa o like. Se inscreve aí no canal. Ajuda o canal da Família Tripa a crescer. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.